Fala meus amigos, hoje é dia de buscar um novo integrante para o nosso aquário de ciclídeos africanos do lago Malawi É um bocudo, ou seja, um predador do lago Malawi É um bicho aí que chega tranquilamente aos seus 30 centímetros na fase adulta Eu não vou falar o nome agora, vocês vão ver aí durante o vídeo Só que o ponto principal desse vídeo aqui será a quarentena Eu vou estar fazendo uma quarentena nesse bocudo e vou estar fazendo uma quarentena bem simples, né cara? Eu não vou usar nenhum medicamento caro, eu vou mostrar para vocês que é possível fazer uma quarentena com equipamentos baratos e medicamentos baratos, nada de absurdo Vou pegar esse bichão aí com o meu amigo Arthur O Arthur está começando a trabalhar com essas espécies mais raras de ciclídeos africanos aqui pelo estado do Rio de Janeiro Eu acho que por enquanto ele não envia, tá galera? E é mais um ciclídeo africano raro entrando aí para o nosso aquário de ciclídeos africanos do lago Malawi Agora bora lá buscar o bocudo com o nosso amigo Arthur Fala galera, cheguei aqui com o meu amigo Arthur Já peguei o bocudo aqui Lá em casa eu vou estar mostrando para vocês direitinho Vou estar mostrando também a questão do aquário em quarentena, onde ele vai estar entrando Para dar uma moral também para o nosso amigo Arthur Que está começando a trazer esses bichinhos diferenciados aqui para o Rio de Janeiro Rio de Janeiro né Arthur, que está um pouco carente dessas espécies mais raras E agora a gente está investindo aí e a gente divulga o que é bom né galera Agora estou aqui fazendo essa parceria aqui com o meu amigo E vamos que vamos, vou deixar o contato do Arthur aqui na descrição desse vídeo E vocês vão acompanhar toda a evolução do bocudo Ainda não vou falar qual é, vou falar só em casa Vocês vão acompanhar toda a evolução do bocudo, do Arthur lá em casa Grande surpresa hein galera, está vindo mais peixes aí Cada vez mais para o Rio de Janeiro, os amigos estão procurando trazer Para a gente sair desse estado de normalidade né Ninguém mais quer ter aqueles peixinhos normais no aquário Isso aí, ninguém aguenta mais Só vê hielo, red zebra, ninguém aguenta mais Ninguém aguenta mais Então valeu Arthur, estamos juntos, brigadão aí E agora vamos lá correr para botar o nosso peixinho no hospital quarentena Vale meus amigos, já chegamos aqui em casa Obviamente já chegamos em casa Nosso peixinho está aqui, dentro do saquinho Agora o que eu vou fazer O meu aquário quarentena, hospital, ele está vazio né, está sem água Eu vou tirar a água do aquário principal Vou encher a quarentena E vou preparar uma água nova para repor essa água que eu vou estar tirando do aquário principal Eu não sei dizer o certo agora, me fugiu qual é a litragem desse aquáriozinho de baixo aqui Mas eu acho que ele tem um pouco mais aí de 30 litros Ele mede 50 por 30 por 30 ou 50 por 30 por 25, algo assim do tipo Agora, no primeiro dia, como ele está chegando de viagem Para dar uma desestressada Eu vou colocar somente um Aqualife Mas esse é o procedimento que eu faço né, assim que chega peixe aqui Eu sempre deixo a quarentena vazia tá galera Ele vai ficar sem peixe, aí vai que dá alguma larva de mosquito ali Porque mosquito gosta de água limpa né Então agora eu vou pegar, tirar a água do aquário principal Botar na quarentena, tratar uma aguinha nova para repor no aquário principal Enquanto isso, eu já vou deixando o nosso peixinho aqui, aclimatando no saquinho Ou melhor, eu vou pegar o famoso baldinho da Maia Para quem não sabe, Maia é minha filha né E ela cedeu espontaneamente né Eu nem obriguei a minha filha a me dar o balde para poder estar utilizando no aquário Eu vou pegar o famoso baldinho do polvinho Baldinho roxo da Maia Para poder aclimatar o nosso peixinho Vamos lá galera, aquáriozinho em quarentena já foi remontado A água já está nele, já enchi Já coloquei o termostato novamente Peixinho já está aclimatado, já foi aclimatado Eu utilizo a água primeiramente né, do aquário principal Foi essa água que eu enchi aqui a nossa quarentena tá galera Ele já está aqui há uns 15 minutinhos né, então já está pronto para ir para o nosso aquário quarentena O nosso aquário quarentena, eu coloquei ali um termostato Atualmente agora está em 26 graus, vocês podem ver ali A água ficou um pouquinho turba aqui, puxou um pouquinho de sujeira do fundo dessa caixa aqui Mas eu coloquei até um perlonzinho ali para poder tirar as impurezas da água Mas normalmente, no hang on galera, eu não utilizo nenhum tipo de mídia filtrante tá É só para oxigenar a água mesmo, fazer uma movimentação na água Então tá aí, nosso termostato está ali Hoje está em 26 graus Mas eu vou aumentando gradativamente a temperatura até chegar aos 30 graus Isso para matar qualquer tipo de parasita ali, principalmente íctil Se tiver algum parasitinha nele e não esteja visível aos olhos Normalmente essa temperatura não mata só o íctil, sim outros tipos de parasita, beleza? Então eu vou estar elevando a temperatura do aquário quarentena para 30 graus Mas de forma gradativa Hoje está em 26 e mais tarde eu vou aumentar para 27 Amanhã eu aumento para 28, depois para 29 e depois para 30 Lembrando que aqui eu vou fazer TPA a cada dois dias Eu vou fazer a utilização de alguns medicamentos no aquário Já vou mostrar aqui para vocês E também esse aquário, como eu falei, não tem nenhum tipo de mídia filtrante Então vai ter liberação de amônia Como o animal, o peixe vai se alimentar no aquário, né? Então vai ter a liberação de amônia no aquário Então é bom sempre a gente estar fazendo TPA mais frequente em aquário, hospital ou quarentena E de dois em dois dias estarei fazendo essa TPA aí De 50%, tá galera? Vou fazer a TPA de 50% sempre nesse aquário aqui Principalmente que eu vou estar adicionando medicamento Mas se você não for adicionar nenhum tipo de medicamento Só for utilizar a observação e a própria temperatura do aquário Você não precisa fazer uma TPA de 50% Aí você já pode fazer uma TPA de 20, 30% Normalmente eu utilizo esses três aqui, tá galera? Já é o suficiente para matar a maior parte dos parasitas Fungos, enfim Até machucados também, se tiver algum machucado no animal Já vai ajudar a tratar Eu iniciei com Aqualife, depois Ictil e finalizando com Bacter Eu sempre faço isso São medicamentos bem baratos, né? E você não vai gastar muito para comprar isso aqui Eu acho que eu gastei, foi em torno aí de 20 a 30 e poucos reais Então não gasta muito E são medicamentos que rendem, principalmente em aquário, hospital Aquela aguinha do balde ali, eu não vou utilizar, tá? Eu vou jogar a água do balde fora Foi a água que vem no saquinho dele E vou estar adicionando somente o peixe dentro do aquário Galera, o nosso miúdo já está aqui Ainda está bem estressadinho, né? Da viagem Normal Tá, agora eu já vou adicionar um Aqualife aqui para ele E para quem estava com dúvidas de que espécie é essa Esse daqui é um Aristocromes Christi Um Aristocromes Christi é um predador do lago Malawi Por mais que ele esteja desse tamanho agora Ele está filhote Ele deve estar aí com aproximadamente 2 centímetros Um animal aí que na fase adulta chega tranquilamente aos seus 30 centímetros Eu vou deixar uma foto aqui para vocês terem uma ideia de como é que ele fica lindo e enorme na fase adulta Isso sendo macho, né? A fêmea, ela continua com a coloração prateada, meio cinza E tá aí por enquanto, eu vou deixar nessa temperatura mesmo, tá galera? Eu não vou mudar a temperatura do aquário agora Que eu aclimatei o animal nessa temperatura de 26 graus Só que mais tarde eu vou estar aumentando a temperatura do aquário Esse aquário, ele tem 31 litros, né? Só que é 31 litros contando se ele estivesse cheio até a boca, né? Como ele não está cheio até a boca Eu fiz um cálculo aqui bem rápido E a gente dá um desconto aí de 6 litros Para esse pedaço aqui Que tá vazio, que tá sem água São 25 litros de água nesse aquáriozinho Hospital barra quarentena Como eu falei, vou estar iniciando na utilização do Aqualife O Aqualife é uma gota para cada 2 litros Então, vou estar aplicando aqui nesse aquário 12 gotas 12 gotas, no caso, seria para 24 litros Mas, como não é nenhum tipo de emergência, não tem problema Então, galera, é normal depois do Aqualife ser aplicado no aquário Ele deixa a água com essa coloração Nessa tonalidade aqui de verde Tá? Mesma coisa o Ictil O Ictil, ele deixa a água com a tonalidade azul Ele muda a cor da água Mas isso aqui é normal, tá, galera? É do medicamento mesmo E agora eu vou deixar aí por durante 2 dias Observando sempre, claro Mas já dá para ver que o animal está bem ativo, né? Ele acabou de chegar e já está bem ativo no aquário E acredito que daqui a pouco tempo Ele já vai estar indo para a nossa engorda Que no caso ele vai vir aqui para o Samp, né? Normalmente, galera Na primeira semana eu aplico os medicamentos O Aqualife, o Ictil, o Bacter Eu fico durante uma semana certinho Aplicando os medicamentos na água E depois dessa primeira semana Eu deixo o animal em observação Ou seja, são duas semanas Bota aí, 15 dias Que eu deixo o animal na quarentena Antes de passar, né? Para o aquário principal Ou para o Samp, que seja na engorda Então ele vai ficar aí durante esses 15 dias, né? Como eu falei De dois em dois dias Primeira vez, adicionei o Aqualife Para colaborar aí A matar alguns tipos de fungos, enfim Já vou gradativamente aumentar a temperatura Depois eu adiciono o Ictil E depois o Bacter Depois de adicionado todos esses medicamentos Eu faço a TPA Faço uma TPA maior no final, na verdade Depois que eu adiciono o Bacter Eu faço uma TPA maior De uns 80% aí E durante a semana, né? Durante essa semana que vai ficar sem medicamento na água Eu mantenho a temperatura em 30 graus Até o último dia Até os últimos dias, na verdade Quando vai chegando assim Próximo de passar ele para o aquário principal Eu já vou diminuindo a temperatura Já procuro diminuir a temperatura Pelo menos para 28 graus Então vamos lá Só para recapitular aqui, galera O animal chegou Já enche a quarentena Normalmente eu coloco a água do aquário principal Mas eu coloco a água do aquário principal Porque o meu aquário é o aquário de ciclos africanos E os parâmetros já são mais diferentes Do que nós estamos habituados a ver, né? Então eu uso a água do aquário principal Mas de preferência Se o seu aquário não for um aquário de ciclos africanos Ou se você não tiver dificuldade para elevar os seus parâmetros Pode utilizar uma água nova É até melhor Então encher o aquário de quarentena Você vai colocar um filtro ou um oxigenador De preferência um filtrozinho aí Sem nenhum tipo de filtragem Sem filtragem química Sem filtragem biológica No máximo aí uma filtragemzinha mecânica Para tirar algumas impurezas aí da água Alguns sólidos, né? Da água A função desse filtro não vai ser filtrar água E sim oxigenar a água Um termostato na quarentena é essencial Tem que ter termostato na quarentena Você vai elevar a temperatura aí para 30 graus De forma gradativa Não aumenta, tipo, está a 26 graus, 25 graus a água Que o peixe veio E você vai aumentar direto para 30 Não, não faz isso Vai aumentando durante a semana de forma gradativa, beleza? Você tem a opção de utilizar medicamentos ou não Eu prefiro estar utilizando medicamentos Mas o que mais vai influenciar nisso É da onde você compra o peixe Se for assim, não é preconceito, tá galera? Mas tem alguns lugares que é bem ruizinho Você não tem certeza da procedência do animal Principalmente em feiras Você, caso não conheça o dono da barraca ali Você não tem certeza da procedência do animal Você não sabe como é que o animal é mantido Então, o ideal é iniciar uma quarentena com alguns medicamentos Mas se você for para animais de lojas de confiança O que eu indico aí, você pode Você tem a opção de fazer, né? Com os medicamentos Ou fazer, regular só a temperatura do aquário E ir observando durante a semana TPAs eu indico sempre de 2 em 2 dias Ou se você quiser, todos os dias Então aqui, adicionei o aqualágio 2 dias de aqualágio TPA zona, vou adicionar o íctil 2 dias de íctil TPA zona, adiciono o bácter 2 dias de bácter Mais uma mega TPA Para daí, durante a semana Eu continuo fazendo a TPA de 2 em 2 dias Mas só que eu não adiciono mais medicamento nenhum Eu apenas fico observando o animal Para ver se ele não vai apresentar Nenhum tipo de outro sintoma De alguma doença, enfim 2 dias antes, assim, de você Passar o seu peixe para o aquário principal Ou para a engorda Você já vai reduzindo a temperatura Se a temperatura do seu aquário principal Não for de 30 graus Se a sua temperatura do aquário principal For igual ao meu O meu é 26 graus Então, vai diminuindo pelo menos Até 27, 28 graus Para não dar um choque de temperatura do animal E ter alguns animais que são mais frágeis Em relação à temperatura E podem até morrer por causa disso E procure manter os parâmetros do aquário Quarentena Os mesmos parâmetros do seu aquário principal Porque aí, quando você for Transferir o seu animal Do aquário quarentena Para o aquário principal Você não vai ter dor de cabeça A gente tem que ficar aclimatando Muito tempo o animal Um baldinho, igual eu fiz aqui É isso, uma quarentena você não gasta muito Eu aqui tenho esse aquário que é de 31 litros Mas para vocês terem uma ideia Eu utilizo apenas 25 litros desses 31 E dessa forma também Economizo mais o medicamento Eu não preciso utilizar mais medicamento no aquário Filtragem A questão não é nem filtragem, na verdade O que eu acho ideal É você fazer uma circulação na água Uma movimentação na água E essa movimentação vai automaticamente oxigenar a água Ah, Matheus, mas eu não tenho como movimentar Serve um oxigenador? Serve também um oxigenador O interessante é não deixar o animal numa água Sem nenhum tipo de oxigênio Porque senão o animal vai morrer sufocado Vai morrer afogado Então, esse é o básico, galera Um aquário pequeno De 25 a 30 litros Dependendo, obviamente, do tamanho do peixe Que você cria Se for um jumbo Aí já demanda de um aquário bem maior Um filtro a ringuillon Ou um desses filtros internos, né Tem alguns filtros internos, inclusive Que eles vêm com filtro V Então, se você quiser fazer um investimento maior O filtro V ajuda a esterilizar a água A matar vários tipos de vírus, bactérias, enfim Então, o filtro V para um aquário quarentena também é bom E o termostato que é indispensável Termostato e termômetro No meu caso aqui, os dois não só, né Então, tem como regular tranquilamente isso Mas se o seu termostato for desses tradicionais Não esqueça do termômetro Alimentação, sem exagero, galera Vocês não precisam exagerar na alimentação do animal Enquanto ele estiver na quarentena Eu, normal, no meu aquário principal Eu já alimento apenas uma vez por dia Então, no aquário quarentena Não vai ser diferente Regule bem também a alimentação Para não ter, haver sobras, né Dentro do aquário Lembrando que o aquário não vai ter filtragem Ele vai ter só a oxigenação E é isso, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Não se esquece de deixar o like Se inscrever no canal Compartilhar o vídeo com seus amigos E, se você ficou com alguma dúvida Deixe aí nos comentários Eu vou liberar, no primeiro comentário O link do grupo Monsteraco a Brasil Que tem muita gente me pedindo Então, vou liberar o link aí Eu estou lá no grupo Tirando dúvidas de todo mundo Evitem me chamar no privado Senão, eu vou acabar perdendo outras mensagens Vou acabar não conseguindo atender todo mundo Então, é melhor você mandar a sua dúvida Diretamente no grupo Que eu estarei respondendo Como eu estou fazendo atualmente E, às vezes, a sua dúvida É a dúvida de outro também, beleza? Então, é nóis Valeu Fique com Deus E fui!